MÚSICA 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 Teve que correr contra o tempo, viu? Porque atrasou um pouco na obra e tal. Coisa que a gente nunca viu acontecer, né Caio, aqui no Brasil? Tá vendo? Não é só aqui. Até porque a ideia inicial era construir o estádio no sul da cidade. Aí perceberam que o lugar não tinha estrutura necessária e mudaram para cá. Isso acabou atrasando o começo da construção. Confira aí a escalação da equipe Time escalado no Losango 4-4-2 Time bem espalhado Foi o esquema que quase acabou com a seca do Liverpool em 2014 Era um time mortal no ataque Com o Sterling jogando de meio avançado E o Suárez e o Sturridge Cansando de fazer gols Está escalada a seleção francesa E a pedida de hoje é o 4-4-2 O segundo atacante Também conhecido como 4-4-1-1 Claro que o entrosamento da dupla de ataque faz toda a diferença Eles vão precisar trocar de posição ao longo do jogo Senão a marcação sobre eles vai ficar muito fácil Vai começar um jogo de bola Está valendo Engolo Kante Mbappé Passa errado Entregou a bola de graça Pressão forte em cima dele Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe Ele vai avançando Olha a pressão Não pode brincar ali atrás Estão cercando ele, hein Engolo Kante E aí o passe foi cortado no meio do caminho Um craque francesa Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Cortado ali o passe no meio do caminho Bola roubada na lateral Chegou a pressão em cima dele Mbappé Mbappé A França vai para cima Giroud Bradley Vamos ficar de olho nesse ataque Saiu a conclusão Passa interceptado O adversário leu bem a jogada Engolo Kante Lá vem a França Armando o ataque Bola cruzada na área A bola foi bem cruzada Mas a defesa está ali para isso mesmo Mbappé Engolo Kante Ele pediu ajuda e recebeu Matuidi Opa, a bola bateu em alguém ali Escanteio Aí ficou fácil O goleiro faz a defesa Desarme feito Tentou o Griezmann Pegou na trave Altidore Queimou a largada Aí ficou em impedimento Acertou o bandeira Hernandes O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe Vai pintando uma boa jogada por aqui Não deu para tirar o perigo dali Griezmann com ela Griezmann com ela Linda a bola enfiada Ele está livre Dá para cruzar Ele mandou E aí ele cruzou para o goleiro Subiu de cabeça e passou a bola Está sem marcação Está sem marcação e ele vai avançando Bradley Pulisicic Foi bem a França Ficou com a bola Engolo Kante Hernandes Linda a bola enfiada por cima Para o Giroud A defesa foi bem para afastar Pogba Griezmann Faz o que pode na proteção da bola Olha o Griezmann Vai fazer Olha lá Gol Gol Um gol que faz justiça no placarca O time estava jogando mais mesmo Thiago Concordo que merecia estar na frente Se o panorama não mudar A tendência é que eles até ampliem essa vantagem Está ali, Caioba Até você faria, viu? Eu queria dizer que entendi a sua ironia Que você é um grande traíno Mas vamos voltar ao novo O segredo foi o novo E acaba o primeiro tempo Por enquanto 1 a 0 Caio, quero ouvir sua opinião Sobre o primeiro tempo do Griezmann O que você acha? Mexe na bola a França Começa o segundo tempo Passe precipitado por ali Pulisicite Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer Mbappé O passe não chegou ao destino Bom corte Boa chegada da zaga Fernandes Griezmann com ela Pogba Não deu certo o passe do Pogba Pulisicite Pulisicite O goleiro levou o azar Fernandes 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 Muita vontade Muita vontade Corte feito do Pogba Corte feito Corte feito Por aqui Dembélé Vem pressão por ali Um Tite Fernandes O jogo fica chato Mas faz par O time está na frente E vai tocando a bola Pogba Dembélé Olha o que ele está Prontando por ali Ele cortou para dentro Dembélé Vai para fora a bola Sentiu a pressão Da marcação Caio E ainda assim Conseguiu levar perigo Não foi uma finalização Ruim não Dembélé São só mais 15 minutos De bola rolando por aqui Faltou capricho Perderam a bola E Edlin É esse canteio Sempre um perigo Aqui no FIFA A bola foi bem cruzada Mas a defesa Está ali para isso mesmo Cruzamento Para o meio da área A defesa A defesa afastou mal O perigo continua Estão pressionando pela bola Griezmann com ela A França vai para cima A defesa apareceu bem São mais 8 minutos até o final Tem substituição vindo por aí Lá vem a França Lá vem a França Armando o ataque Engatou a primeira A segunda Vamos que vamos A marcação interrompe a jogada Lateral Varane Griezmann Matuidi Cruza logo Chihu E a bola não está queimando No pé de ninguém Os passes estão saindo direitinho Estou gostando dessa paciência Para rodar a bola O índice de acerto Nos passes Chama a atenção Que hora Para fazer essa falta Tem time que está ganhando Também se mexe sim Claro Disparou para o gol Eita Que não levou perigo nenhum Tem alguém precisando treinar a falta Achei que o apoio dele Na hora de bater na bola Não era o ideal Tiagão Por isso pegou tão mal assim Vamos ter mais 3 minutos Olivier Giroud Arriscou Não falta muito tempo Um gol agora deve garantir a vitória Tem companheiro perto A cobrança ficou curta Chegou firme a defesa Escanteio de novo Mais uma chance De jogar a bola na área Escanteio cobrado pelo Griezmann Cruzamento foi bom Mas a defesa afastou o perigo Engolou cantê Olha o passe Buscando o Griezmann E ele salva a pátria Com esse desarme Este é o apito final Fim de jogo Daí o Ribeiro A zebra Veio Olhou E aí E aí E aí E aí E aí